Por que graças a Deus? Por que? O criador... Ai! Que susto, meu fucicito, véi. Nossa, véi, é muito zumbi. Muita merda. E aí, zumbis da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Stazer W. E bem, galera, estamos trazendo mais um vídeo de Minecraft Hardcore Atrás das Conquistas. Bem, gente, nós estamos aqui de onde nós paramos, né? E foi onde a gente conseguiu esse lugarzinho aqui bem bonitinho, bem encostigante com essa vila, na verdade. Uma vila padrão. E bem, agora vamos dormir porque tá ficando de noite. Eu não quero que esses aldeões morram porque eles vão ser minha fonte. E de vida vão ser minha fonte de qualquer coisa que eu vou poder fazer com eles, é isso aí. Agora, bora... Ah, tá. Eu li o bagulho ali. Só dá pra dormir durante o seu tempo horário. What the fuc? Tá chovendo, né? Não dá pra dormir. Entendi coisa errada, resumindo. Tá, beleza, gente. Olha, eu não tenho um padrão pra hoje, pro que vamos fazer hoje, entendeu? Então, sei lá, bora fazer qualquer merda aleatória, tá ligado? Que vier aqui na cabeça. Eu tava pescando ali, véi. E... Opa, botar a armadura. E tipo assim, eu tava andando pelo mapa, sabe? E só pra poder reconhecer, fazer reconhecimento do que a gente já passou, aquela vitória regia ali foi que eu botei porque eu não tinha. Peguei batata pra cacete. Eu tô com um uvo aqui de galinha, que eu acabei de olhar pra galinha ali. Ih, não. Pronto, não teve nada. Eu vou precisar desses ovos depois pra poder... Obrigado. Eu vou precisar desses ovos depois pra poder fazer um bolo, né? E bolo também, acho que tá aqui entre os bagulhos, véi. Não sei muito bem. Nem me lembram de ver as conquistas nessa porra. Ou seja, eu já devo ter passado pro progresso aqui. Hum... Faça dois animais de cada espécie se reproduzirem. A gente fará sempre dois. Domestique um animal, ó. Ó, isso aqui é o que nós vamos fazer por hoje. Isso aí, mano. Vamos fazer esse aqui hoje. E tem mais, né? Que a gente possa... Mate um esqueleto, descansa em 50 metros. Maior que 50 metros. Tem piedade... Hum... Crie um golem de ferro. Não creio que a gente vai conseguir fazer isso daqui. Descubra todos os biomas. Lança um tridente contra um... Alguma coisa. Nota. Jogar fora a sua única arma que não é uma boa ideia. É. Realmente. Bem, cara. Eu fico pensando... Eles nunca botam alguma arma nova, né? Que... Tipo... Seja melhor do que a espada de diamante, tá ligado? Podia ter alguma coisa bem melhor, véi. Só que eles nunca adicionam... Ou alguma coisa... Não. Alguma coisa um pouco pior não seria tão legal, véi. Só que sei lá. Eles podiam adicionar algumas coisas, né, cara? Porque, porra... Essa espada já tá ficando até mais fraca, véi. Eu vou transmitir aqui um animal que vai ser o cavalinho. Pera aí. Não sei se eu vou domesticar esse aqui, véi. Porque esse aqui... Ele... Ah. Esse aqui mesmo. Vai ser esse aqui mesmo. Você vai ficar comigo. Você vai ficar comigo. Ah. Ah. Pra tu, eu, hein? Opa, gente. Tive que dar uma cortada porque minha mãe veio aqui falar comigo, cara. Incrível, né, mano? É só a gente não se agravar que o outro quer falar comigo. Tá, porra Quieto, cara Nossa, eu acho que vai ser assim, porra Vai ser mais difícil do que... E aí, caralho, um progresso Boa Progresso Eu acho que o Gabriel pode criar conquista, né Mas tudo bem, os caras traduzindo assim Botaram progresso, então tudo bem, né Deixa eu pegar... Eu não sei se eu tenho cela, velho, na verdade Eu não sei nem porque eu conquistei esse cavalo Puta que pariu, velho, eu não sei se eu tenho cela Caralho, mano, acho que eu fiz merda, hein Se eu não tiver cela Eu também não tenho aquele laço, tá ligado Pra trazer o cavalo pra cá Aí... Eu tô na Disney, velho Bem, pelo menos nós já fizemos Alguma conquista, né Que era conquistar o cavalinho Dá uma olhada aqui, não, não tem nada Aqui, aqui É, velho Tem porra nenhuma, velho, puta merda Caralho Tô fugido na minha vida Hum... Tá Ah, esses frascos aqui, gente Tão sem efeito Que eu consegui pescando, velho Eu não sei por que, diabos Eu consegui um frasco sem efeito Ah Pescando, né Ah, peguei É isso aí Deixa eu ver outro... Alguma... Outra coisa aqui Algum outro progresso que eu posso fazer Pois não Desvio uma flasca com escudo Eu não sei se eu tenho como fazer escudo Temperatura máxima Enche um balde com lava Forme E minere um bloco de obsidian Obtenha diamantes Cubra-me de diamantes Aprendiz de feiticeiro Vixe, velho Só tem algumas conquistas aqui Eu não... Eu não sei como é que eu faço pra ver a GC Aqui E eu não faço a mínima ideia Como faz um escudo, cara Vou pesquisar aqui Vou dar uma pesquisada aqui Porque, cara Se der pra fazer o escudo Estamos suave E, inclusive Vou ter que sair até de pé da minha casa Vou ter que Fazer uma casa bem provisória Pra poder Deixa eu pesquisar aqui Escudo E... Não É escudo só, né? Porra Eu ia botar escudo de ferro Minecraft Escudo Pronto Peraí, escrevi errado Ô, mano Que buceta Essa porra desse Corretor Ele bota umas letras Eu quero tirar essa porra Só que eu não consigo tirar Nem lembro Como é que tira É assim? Beleza Deixa eu ver se é assim mesmo Deixa eu ver aqui Faz um tempinho que eu não jogo Minecraft, tá, gente? Então eu posso estar Meio enferrujado nos crafts Deixa eu só tirar essa porra aqui Opa Opa Nope Nope Vamos botar Toma que buceta Puta que pariu, velho Pronto Eee, é assim mesmo, porra Agora Vamos botar ele aqui Nossa, velho Ó, ó Viu? Ih, parceiro Acho que já está com o escudo Escudão Tá, conseguimos mais uma conquista Tá parando o cu, porra Você tá maluco de fechar a porta De abrir a porta no meu carro Acabei de fechar essa buceta Você quer abrir, porra Tá, beleza Agora Temos uma coisa Eu vou levar essas pedras aqui E vou levar Minha cama, velho Pra poder fazer as construções lá É porque eu vou circular pelo mundo, tá, gente? Porque se eu fizer isso aqui Vai aparecer zumbi Vai aparecer vários bichos E eu tô com medo que esses aldeões morra, tá ligado? Voltando, ó Porque eu preciso pegar Porta, né? Pra poder, né? Tampar minha casa, obviamente Vai ser só uma mini casa Depois eu vou voltar pra cá Só deixa eu ver As coordenadas aqui Pra... Caso eu me perder Eu vou ver aqui no vídeo Belê, já vi Aham Ok Uma porta aqui Pronto Eu tenho que usar essas... De bagulho de pedra, velho Porque... Meu amigo Deixar aquelas porra ali Me dá um... Me dá um... Alguma coisa, tá ligado? Nervoso Deixar uma coisa gastada ali E não usar completamente Me dá uma... Sei lá Não gosto Hum... Vamos pra cá O que que tem... Um lugarzinho aqui Bonitinho Eu já explorei, né? Eu sou um... Fominha do caralho Olha só que porra, mano Explorei já... Eita, tinha... Bagulho ali que eu não tinha... Que eu nem peguei, velho Expl... Experience Mas tudo bem, né? Não tem... Ó, ó Achei ferro aqui Ai, quero ver o Krupp Chega por trás Minha salvação É, eu ia falar um bagulho aqui Ai, meu Deus do céu Esse bug desgraçado, velho Mano É uma coisa que eu tenho muita raiva Esse bug aqui, velho Que quando eu aperto com o botão assim no bagulho Ele muda, tá ligado? Pro bloco Que eu tiver na mão Deixa eu ver aqui um bloco que eu tenho na mão aqui Hum... Sem bloco nenhum, velho Puta merda Deixa eu ver aqui Eu já sei, ó Vamos botar isso aqui Aí, ó Se eu... Se eu clicar assim Olha lá, viu? Ele vai pro... Pro... Pra pedra Eu tô apertando com o botão Normal, tá ligado? Esse botão aqui De bater mesmo Aí ele acaba mudando, velho Pro bloco que eu tô na mão Não sei porquê, velho Tipo assim Ele tá meio que vinculado Ao botão do meio Scroll, tá ligado? Ele tá meio que vinculado Ao scroll do mouse Junto com Esse botão aqui Do... O botão esquerdo Tá ligado? Eu não... Não sei porquê o mouse tá assim Ele não era assim, né? Ele ficou Assim desse jeito E isso irrita, tá ligado? Eu... Por enquanto, gente Eu não vou me arriscar muito A escavar, tá ligado? Porque eu tô com muito medo Na moral Eu tô falando muito isso Eu tô com muito medo De escavar e acabar com a série, velho Quatro episódios Só não... Não basta, né, velho Ser um episódiozão De... Sei lá Cinquenta episódios Tá ligado? Tem que ser assim, mano Se não for Nem... Melhor nem gravar a série Tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui Oi, porquinho Vai tomar no teu cozinho Eita, porra Que isso, gente? Que gracilidade Ó O nosso moral Tá aqui, né? Esse aqui Você? É você, né, moral? Beleza Deixa eu só ver Não, não Ah, dá pra puxar ele assim, ó Dá pra puxar ele assim Até lá, velho Cadê um trabalho? Então eu não vou fazer A boca Pô, antigamente isso dava dano, né? Ainda bem que não dá mais Porque, tipo assim Os caras se aproveitam muito disso No PVP do Minecraft Tá ligado? Acho até chato, velho Em vez dos caras Tipo assim Vim assim na porrada Tá ligado? Aquilo lá garante Meio que o teu sucesso Sabe? Quando tu Quando tu joga na pessoa E já sai batendo nela Pode ter certeza Que o knockback Que a pessoa vai tomar Vai ser Nossa, velho Um escândalo Eu quase não uso Tá ligado? Eu gosto de um PVP justo Deixa eu ver aqui Tá, vaquinhos Porcos Muitos porcos Eu vou ficar nessa área aqui, velho Por quê? Porque aqui tem slime E com slime Eu posso Nossa, olha essas pontas, velho E com slime Eu posso fazer o quê? Cagar, né? O quê? Não, não Calma Nem isso não, porra Eu posso Fazer a cordinha, tá ligado? Pra puxar a moral Pra casa Porque ele tá rebelde hoje, né? Tá Querem botar a moral em cima de mim Mas vocês acham que eu vou deixar? Vocês acham que eu vou deixar isso? Não Acho que não Vai ficar em branco não Esse cavalo vai vir comigo Eu vou Não, é isso aí Ou alguma coisa Eu nem sei o que eu Nem sei o que eu ia falar Deixa eu só montar a casinha aqui logo Tu, tu, tu Isso Ih, mano Acho que não vai dar pra montar a casinha não, velho Vamos rápido aqui, velho Eu planejei uma péssima hora pra montar a casinha, velho Deixa eu ver aqui Hum, só trouxe uma porta Tá foda-se então Bora Pra puxar aqui o outro Bora botar aqui em cima Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Tô com Tô com tocha, beleza Então Vou pegar a tocha aqui Já vou até botar aqui dentro Pra O mob não nascer aqui, velho Pronto Nossa casinha provisória, hein, gente? Lógico que nós vamos mudar de casa, né? Porque Eu não quero ficar lá naquela vila Sei lá Acho que é aquela vila muito arriscada, tá ligado? Hum Acabou Hum Deixa eu ver aqui Eu vou pegar umas terrinhas, velho Uma casa improvisada, né? Uma casinha pra Pra gente não se fuder muito Só se eu se fuder um pouquinho Vamos botar aqui Pronto Uma casinha bem improvisada Bem bonitinha Fia pra caralho Vamos fingir que é bonita, né? Foi humilde, tá ligado? Essa casa é muito humildezinha Então Vamos fingir que ela é bonita Só pra poder Me dar moral, né? Nossa Eu construí uma Casa Merda Mas é Merda Porém Ela É É É uma casa, né, gente? Porra Não tem que ficar criticando por causa dos outros, né? Eu tô Só tô impressionada com uma coisa Cadê Os mobs? Não tem nenhum mob aqui, velho Além desses, né? Cadê os mobs, velho? Acho que por aqui eles não vão nascer não, hein? Ué, velho Por que não? Ah, não sei, cara Ah, eu pergunto pra outra pessoa Pergunto pro especialista Ah, beleza Eu tô passando drogado Com o meu Mãe puta Caralho Ó Não tem nenhum esqueleto Achei Hum Ha-ha Hoje não Valeu? Valeu hoje não, caralho Ai, caralho Caralho Metei uma porrada no esqueleto Já vamos dormir Porque Fodeu Ih Fodeu Fodeu Olha Cadê ele? Ele tá aqui dentro Vamos ver se tem um criador aqui, né, velho Isso, cara Eu vim sem Mano, eu tô Mordando muito aqui, velho Sai que vem algum Super por trás, né? Tá ligado? Mano Tem muito um criador aqui Deve tá aqui embaixo Assim, ó Deve tá por lá por baixo Tá ligado? Eu vou fazer o seguinte Eu vou ir do... Nossa, que susto A gata passou aqui perto de mim Tomei um susto, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou Ninar Vou Mimir um pouquinho Eita porra Eita porra É, só bugou um pouquinho, né? Mas tudo bem Agora vamos fazer o seguinte Se o boneco quiser subir, né? Aí a gente pode fazer o seguinte O que eu quero fazer? Tirei primeiramente Tu 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 É, e tem criador aqui Ainda bem Graças a Deus Por que graças a Deus? Por que? O criador... Ai! Que susto Uma furceta, velho Nossa, velho É muito zumbi Puta merda Caralho, velho Não sabia que era tanto zumbi assim, né? Eu ouvi muito zumbi, velho Mas não sabia que era tanto zumbi assim Pelo amor de Deus Aí O truque pra não nascer mais zumbi Tum 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 Consegui Eles vieram aqui por cima, ó, mano Eles da puta salafrária Bem, pelo menos Já achamos um criadouro, né, gente? Aí Numa celosa, velho Meu Deus do céu Tem uma celosa e um disco aqui, mano Nossa, velho E ainda tem uma Numa Meu Deus do céu Tem armadura também Falou, seus otários Vão ficar aí Nunca mais vão nascer na tua vida Aqui a gente pode usar como É... Farm de XP, velho Agora sim, mano XP agora não vai faltar mais Tá pensando em pegar aquele... O que mais tem dentro daquela buceta ali? Que eu nem vi, velho Nem vi o que tem dentro do baú Então vamos pegar esse carvãozão aqui Essa carvãozera aqui toda Vamos Toma mais um pouco Isso, bebê Vem Vem, pô Vai, vem Deixa eu pegar aqui 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 Uhum Terra também Terra é importante Vamos desfazer a nossa casinha ali Da humildade E vamos meter o pé daqui Eu já peguei Vai tomar suco Porque suco é saudável, né? É isso, cara É isso que eu falo Peraí, tem um bagulho aqui na minha unha Tá me incomodando E ainda tá Que pariu, velho Se eu não mover a câmera De vez em quando É porque eu tô Cutucando o dedo, tá, mano? Tem uma coisa aqui dentro Da minha unha Eu tô Ficando irritado com isso Vamos só desfazer a nossa casa aqui Cala Puta que pariu Já mudou pro bagulho de novo Vou botar ele aqui Na minha hotbar Pra não ficar Pronto, gente Já quebrei a casa todinha aqui Eu já peguei até a cama Agora bora-se embora Peguei a portinha E vamos Vamos meter o pé aqui, né? Carai, mano Casinha chata de quebrar Olha só minha picareta Ih, quebrou Eu ia falar Nossa Ela quebrou mesmo? Não, tá aqui Olha o estado Da minha picareta, velho Só quebrando essa busanha Do carai Hum Tá, não tem nenhuma slime aqui, velho Deixa eu só pegar Mais cana-de-açúcar Aqui, né? A gente vai precisar Muito de cana-de-açúcar, velho Cana-de-açúcar aqui Meu amigo Corre Corre Isso Nada, não, no caso Mano Esse bagulho de nadar, velho Foi a melhor coisa que vocês conseguiram inventar Na moral, cara Porque Meu amigo Nossa, vai Ficou muito foda Ficou muito, muito foda E nada Essa nasadinha Opa, mais ovo Pra fazer Hum Qual é o nome mesmo? Bolo Torta Bolo É bolo Tua Cake Meu Deus Tá longe a casa, hein, velho Tá longe, hein Ah, moralzinho Simbora, bebê Simbora, querido Vamos, vamos, vamos Eu Não sei nem se é que ele leu moral Mas ele olhou pra mim Cara de Papai, tá ligado No Caralho Olha, olha Olha como é que é rápido Só uma coisa que eu acho que eles deveriam botar, velho É Cavalo nadar, tá ligado Porque Tem cavalo que nada, velho Vamos pra lá, vamos Vai pra lá Ô, porra Eu tô acostumado a Com outros jogos, tá ligado Tô botando Tô botando pra Apertando F Pra poder montar no cavalo, tá ligado Tô Tô muito acostumado com GTA Tô jogando muito GTA esses dias Tô Acostumado pra caralho Eu tô ouvindo barulho de zumbi aqui Aqui, mano Deve ter mais criador aqui embaixo Tenho certeza Não, absoluta Não, absoluta, caralho Tenho um Sei lá 80% De chance 80% de certeza Chance não cai Puxa Eita Chegamos, bebê Não tem acorde ainda pra tu Puta que pariu Porra, eu apertando essa moceta aqui Tá Já vamos tirar o escudo da mão Caralho, esse escudo é forte, hein, mano Não sabia Quase nem usei essa porra, né Mas vamos dizer que ele é forte Só pra Fizem que a gente Usou muito ele Mas a gente não usou ele porra nenhuma Só vamos falar que ele é forte Só por isso mesmo Ah, aqui estão os bagulho E tá Tá, botamos aqui Vou arrumar aqui Essas bagaça Porque, né Tá, tá Trasteza isso aqui, velho Olha, nossa Quanto bagunção Esse disco aqui Eu vou botar ele aqui, velho Junto com os corantes Isso aqui também Hum, o que mais O que mais Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui Isso aqui Eita Tem uns 64 Packs aqui Em cima Que deveria estar aqui embaixo E vamos botar Esse negócio aqui Pra Derreter Cadê? Cadê? Aqui E tem Nada aqui Beleza É Vem, a gente conseguiu fazer um Progresso hoje Porque Cara Vai ser muito difícil Fazer os outros progressos Eu vou ter que Primeiro Pegar uma casa nova Eu não sei se eu vou fazer isso aqui Em vídeo É Se vocês quiserem Eu faço em vídeo Eu pegando a nova casa Se vocês Deixarem Eu faço em off mesmo Mas Bem Conseguiu fazer um progresso Hoje Que foi O do cavalo Tá ligado? O nosso amigo Moralzinho É Nossa, velho Ele é tão bonitinho Cara Nossa Olha como ele pula Olha Quer dizer Não pulou tudo não Mas Foi quase Vamos lá Moral Você consegue subir na árvore Como falei Você consegue subir na árvore Peraí Você consegue subir na árvore Tá Não consegue não Nem Nem com bagulho no tal Ele conseguiu Nem na Nossa, velho Não vai conseguir não Mas Estamos aqui com o meu cavalinho Né O Moral E Nós conseguimos Finalmente pegá-lo É Os progressos aqui A gente não conseguiu fazer muito Porque tem esse aqui ainda Temperatura máxima Enche um balde De Enche um balde Com lava Né Que vai ser bem difícil Da gente conseguir É Forme Minério Um bloco de obsidian Também vai ser bem chato Diamante Né Vou ter que ir lá Pra camada 12 Que é muito arriscado Também Papéis de lava Tem que tomar cuidado É Uma ótima criatura Hostil De cada tipo Se for hostil Né mano Eu acho que São só Hum Bistos hostils Hostils mesmo Tipo O Zumbi Creeper Tal Porque Não sei se Se eles São hostils Tá ligado Galinha Não Eles são bem passivos Na verdade Até cavalo Oh porra Tô apertando F de novo Pra entrar no cavalo Pra subir no cavalo Pra entrar no cavalo Não existe Bem Mas então é isso Dombos Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Inscrevam-se no canal Muito obrigado Pelo seu like Nos vemos no próximo vídeo E falou Valeu E até a vossa Nossa Eita Porra Deixa eu falar Deixa eu falar A moral Você não me expulsa não Seu porra É isso Falou Valeu E até a vossa Nossa Próxima Ele tá combinadinho Comigo Olha isso Que coisa linda Cara Que coisa linda Que coisa linda Olha isso Olha isso Que coisa linda